O primeiro trimestre deste ano teve saldo positivo nas contas públicas de quase 110 bilhões de reais. A tendência de superávit também foi registrada em março, segundo o Banco Central. O primeiro trimestre de 2022 teve um saldo positivo nas contas públicas de 109 bilhões e 600 milhões de reais. O relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira mostra que o valor é bem maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de 51 bilhões e 600 milhões de reais. O aumento foi de 112,5%. Quando a gente sai especificamente do mês de março e olha o resultado do primeiro trimestre, a gente tem ainda um crescimento bastante significativo dos resultados primários, do superávit primário, seja no setor público, seja nos governos regionais, seja no governo central. Em todos esses casos, os resultados praticamente dobraram. Para o mês de março, governo federal, estados, municípios e empresas estatais que formam o setor público consolidado registraram um superávit primário de 4 bilhões e 300 milhões de reais, resultado menor do que os 5 bilhões registrados no mesmo mês de 2021. Nesta conta, os governos regionais tiveram um superávit de 11 bilhões e 900 milhões de reais e as empresas estatais, um saldo positivo de 242 milhões de reais. Já o governo central, que abrange Previdência Social, Tesouro e Banco Central, ficou com um déficit de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Existem fatores pontuais que ajudam a explicar esse aumento nas despesas. O primeiro deles foi o pagamento de abono salarial, que foi feito em março de 22 e não teve a sua contrapartida, não havia sido feito em março de 21. E este valor de abono é por volta de 11 bilhões de reais. Nem o outro, o próprio auxílio Brasil, pago agora em março, com um valor de aproximadamente 4 bilhões, que não tinha na base de comparação de março de 21. E este valor de abono salvação de arruinadores. Obrigado.